É isso, é isso, bebê, tá certa, fala daí que aqui não entra Tipo o Iggy, o bleb de tá em MT roubando a cena Fudendo várias xerecas, elas vêm na sequência do trepa Trepa, 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 trepa Elas vêm na sequência do trepa, trepa, trepa Vêm na sequência do trepa Tipo o Iggy, o bleb de tá em MT roubando a cena Fudendo várias xerecas, fudendo várias xerecas Tipo o Iggy, o bleb de tá em MT roubando a cena Fudendo várias xerecas, fudendo várias xerecas Vou penetrar, 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 penetrar Vou penetrar, penetrar a xereca Que que é esse? É o som do bleb de DJ É isso, bebê, tá certa Fala daí que aqui não entra Tipo o Iggy, o Blebd tá em MT roubando a cena Fodendo várias xerecas Elas vêm na sequência do trepa Trepa Elas vêm na sequência do trepa Trepa, trepa Elas vêm na sequência do trepa Trepa, trepa Vêm na sequência do trepa Tipo o Iggy, o Blebd tá em MT roubando a cena Fodendo várias xerecas Fodendo várias xerecas Tipo o Iggy, o Blebd tá em MT roubando a cena Fodendo várias xerecas Fodendo várias xerecas Fodendo várias xerecas Fodendo várias xerecas Foda esse! Ao som do Blebd DJ BLEBD DJ Terror de mato grosso, hein, porra